Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Jesus Mendes e vou estar trabalhando com vocês neste semestre a disciplina de organização, sistema e métodos. Eu sou graduado em administração, possuo mestrado em desenvolvimento econômico e estratégia empresarial e atuo como analista na área de administração na Universidade Estadual de Montes Claros e também como consultor na área de gestão, planejamento e finanças. O conteúdo de OSM é fundamental para qualquer organização, tanto pública e privada. No decorrer da nossa disciplina, nós vamos entender qual que é a aplicação da OSM, como que ela pode ser usada pelas organizações, como que ela funciona na prática, quais são os resultados que a empresa consegue ao utilizar de forma eficaz, eficiente, toda essa questão da organização, sistema e método. A gente vai perceber que toda organização, para dar certo, precisa estruturar da maneira correta, precisa começar certo. Então, eu costumo dizer que a empresa que não começa a empresa que não começa certo todos os seus processos, toda a sua forma de organização, a chance de fracasso é alta. Quando a gente fala na administração pública, a gente percebe que para que todos os usuários, todos os cidadãos consigam receber um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço, organização pública. A organização pública precisa ser organizada da forma correta. É aí que entra a OSM. Então, a gente vai estar estudando na disciplina a parte de organização e reorganização, de métodos e instrumentos de organização, a parte de organização, a parte de processo, a forma que são tomadas as decisões e os tipos de decisões que existem dentro das organizações. Então, o objetivo da disciplina é permitir uma visão ampla e concreta de como são definidos os processos dentro de uma organização e de que forma são tomadas as decisões necessárias para garantir a eficiência e a eficácia das várias atividades que são executadas dentro das organizações. Então, a gente se vê no decorrer da disciplina, eu estou aqui à disposição para chegar às dúvidas e vocês podem entrar em contato, eu vou estar respondendo e ajudando vocês no que for necessário. Um abraço, até mais!